Oi, gente, aqui é a Evie, serão muito bem-vindos. Mano, a menina tá indo ao normal. Ah, vai, do vídeo. Vai, Coelho, faz a entrada aí, vai. Não. Não. Só tem que eu tô difícil. Quê? Mano, a Coelho tem probleminhas, sério. Sério. É que é muita convivência, sabe? Bibi e tal. Nossa, a Marjão é um monte de trouxa, velho. Oi, gente, aqui é a Evie, serão muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês uma série nova no canal chamada Briga de Mulher. Sim, Briga de Mulher. E essa série é junto com a... Coelha! Não, não, você tem co-aceto. Não, não, pera. Coelha. Coelha. Eu chamo ela de coelha. Não, pera. É assim, coelha. Entendeu? É tipo coelha. Tchau, Bibi. Falou. Tchau, pode ir embora. Brincadeira. Galera, é o seguinte. Essa série chama Briga de Mulher porque a gente vai pegar vários minigames e, por exemplo, hoje no primeiro episódio eu desafiei ela no Build Battle. No segundo ela vai me desafiar em algum minigame, depois vai indo, cada um vai escolher o minigame. E no final da série, quem tiver mais pontos, mais minigames ganha a série. Tranquilo? E a pessoa que perdeu vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um desafio no final da série. Hã? É, exatamente, exatamente. Mas provavelmente a gente faça tipo a cada três episódios, quem ganhar dois faz o desafio. Pode ser? Pode ser. Então fechou. Fechou. Pera, quem ganhar dois faz o desafio? É, tipo assim, ó. A gente grava três minigames. Quem ganhar dois desses minigames, o outro paga o desafio, entendeu? Sacou? Agora não sei o que. Sacou, sacou, sacou. Ficou certida. Tá, você tem suas últimas palavras finais, assim? Fala tipo, galera, nossa, aí eu vou morrer, a bebê é muito boa, então tchau. GG! Ok, então vamos entrar na partida e a gente já volta. Já volto. Beleza, galera, entramos aqui em uma partida e coelha. Nossa, você recebeu esse tema. Nossa, velho, cai um queima. Mano, a coelha é muito burra, sério, meu Deus do céu, velho, pelo amor de Deus. Deu pra perceber que vai ganhar essa série, né? Já deu, assim, pra perceber. Já deu pra perceber que coelha aqui, né, o poder dos coelhas e tal, né? Não, coelha, eu tô falando que você vai perder, né, parceira? Você já achou melhor que eu ia falar que você ia ganhar. Quieta, né, querida? Queridinha! Querida, ó, mena, viu? Ó, seja bem menos, bem menos, bem, bem, bem menos. Não, meu carro vai ficar lindo, igual a coelha. Isso aqui dizer um lixo. Querida, olha bem pra mim. Queridinha! Depois de mim, né, queridinha? Nossa, se liga na Ferrari da mina, mano! Se liga na, na, no Fusquinha, né? Nossa, o coelha é muito ruim, velho. Ela consegue ser pior que eu. Ela mesmo falando que ela é ruim, né, mas ok. Eu sou ruim, velho. Eu tenho que admitir algumas coisas na minha vida, né? Pelo menos assim. Né? Pelo menos só te imito, né? Nossa, grossa! Hum, grosseiria tá mil hoje. Né? Vamos lá? Tomou todinho, querida? Mano, tem gente que boia, né? Tem gente que boia. É igual você, né? Já vão achar que a gente tá tretando mesmo. Não, não, tá achando que a gente tá tretando mesmo, tá ligado? Não, galera, eu e a Coelha, a gente é inimigas, tá bom? E se vocês não assistem a minha série e tal, aí eu falo que, né, a gente tem bastante dela no mapa, tá? A vaquinha lá e tal, né? Tipo, super linda. Nossa, velho. Eu não sabia dessa. Você me chamou de vaca, eu sou sério? Nossa, galera! Se desinscreve no canal dela. Nossa, não tô acreditando, Coelha. Tô de bad agora com vocês, juro. Meu Deus, a Bibi não aceita a minha série. Eu aceito participar da série dela. Eu não domino nada. Você não vai me cansar comigo, cara. Você não vai me cansar comigo. Ai, meu Deus, meu carro tá ficando... Meu Fusca tá ficando meio breque. Mano, meu tá ficando muito... Tá ficando lindo, tá bom? Lembrando que aqui ficar em primeiro lugar de nós duas, né? Só pra lembrar, assim. É, porque ficar em primeiro lugar de tudo é meio complicado, né? É meio osso, que as duas são meio burras, hein? Mas ok. Nossa, meu carro não tem chão. Sensacional. É, meu carro não tem fundo, você sabe? Ele tem duas rodas. Vamos. Fecha o show do carro, cara. Nossa, você é muito... Nossa, o carro deve tá um lixo, né? Que nem você. Uou! 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 Nossa, a menina xinga mesmo. Não é, a Bibi tá grofa hoje, hein? Não, hoje eu tô fofa. Eu acho que ela tomou todinho. Tomei todinho! Aqui, deixa eu colocar um bagulho muito louco aqui na frente. Não. Eu não tô aí, Bibi. Ai, chup, 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 chup. Nossa! Nossa, o meu não virou um caminhão isso daqui. Nossa, o meu virou uma... Sei lá o que eu tô fazendo aqui. Coelha! Chora. Chora. Chora, querida. Já pode chorar já, né? Calma. Chora livre. É, tá. Eu fiz um cocôzinho assim, mas ok. Vamos fingir. Ah, na verdade? Vamos fingir que tá super legal. Que tá sensacional isso aqui. Ah, deixa eu mudar. Ah, esqueci, velho. Options. Boa. Eu vou pegar e transformar... Ai, meu Deus. Em isso daqui. Boa. Agora eu vou pegar isso daqui. Fazer uma... Eu não vou falar porque a coelha, do jeito que ela é, ela vai me quibar. Não, é mesmo, né? Você deu uma ideia pra mim. Olô, escó. Obrigada, Bibi. Calma, calma. Nossa, pronto. Aquelas minhas ruas mesmo? Aquelas ruas mesmo que precisa quibar das outras? Meu Deus do céu. Ô, Freda, manguida. Querida, seja de menos. Queridinha. Calma. Nossa, meu carro tá... Meu carro tá... Tá... Eu não sei o que que eu tô fazendo. Tá lindo. Maravilhoso. Você não posta, né? Que nem você. Querida. Menos. Tá mó engraçadona, hein? Fez cursinho? Fiz, mano. Sério? Cursinho de piadas. Nossa, cursinho tá sendo bom, hein? Sensacional, você viu? Não vai dar tempo pra não. Vai coer. Vai, terminei. Terminei meu carro. Tá lindo. Se falar que tá feio, eu dou um tiro na coelha, mano. Deixa eu ver. Não. Esse daqui é uma combi, velho? Que coelho? Esse daqui ficou ruim, na moral. Se falar que ficou melhor que o meu... Se falar que ficou melhor que o meu... Esse daqui ficou da hora. Esse daqui ficou da hora? É, mais ou menos. Ficou parecendo que esses servidores. Mas eu dei um ok. Eu sou legal. Eu dei um good. Porque eu sou mais legal ainda. Menos, por que que eu tenho uma alpaca no meio do bagulho? Deu uma alpaca no meio... Nossa, tá de sacanagem. Mas o carrinho ficou legal. Então eu vou dar um good também. O que tem a ver? A alpaca. O que tem a ver? Tem uma alpaca, velho. Ok. Ah, mano. Esse é o melhor desenho, hein? Não, eu vou dar... Não, tem a BB ali. Uh, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Mentira. Mentira. Não, agora eu vou dar o super poop. Nossa, mano. Me fizeram no bagulho. Eu queria fazer o quê? De boa. Esse daqui ficou meio baixo. Ficou meio... Não, eu vou dar um... Sabe? Ficou meio que tá cortando. Porque os outros carros são mais legais. Ok, vamos lá. O que que é isso? Nossa, o cara fez literalmente um carro gigantesco. O cara fez um carro junto com uma TV. Ah, não. Isso é um volante, tá? Ok. Ficou meio estranho isso daqui. Mas ok, deixa eu voltar. Ficou meio, mas eu tô... Oh, eu não consegui voltar. Oh, meu! Oh, meu! O meu é uma... Ah, para, mano. É carro caminhão esse treco. Ah, pelo amor de Deus. Eu esqueci o nome desse carro, velho. Aquele que é curtinho atrás. Super poop. Vou dar super poop mesmo. Se quiser dar o meu dá. Vai, dá um super poop. Você tem coragem, vai. Ah, não. Tchau, adeus. Falou, galera. Tchau. Legendary. Por favor, legendary. Legendary. Mano. Vou dar um ok. Mano. Você deu um ok mesmo? Eu dei um super poop. Não, é possível, hein? Não. Mentirosa. Ela deu super poop. Nossa, você tá falando isso para pagar de santa. Não, eu dei... Nossa, nossa. Quem ganhou? Quem ganhou? Tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou. Tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou, tu ganhou. Não, não. Eu tenho que ter uma partida, eu não gostei. Ah, chora mais. Vai, coelha. Chora. 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 Ah, pelo amor de Deus, coelha é muito ruim, velho. Ela é ruim e fala que... Vocês me tem que ter uma partida, eles votam porque gosta dela. Mentirosa. Eu não tenho amizade. Mentirosa. Mentirosa. Vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima? Não. Vamos, eu que desejo as coisas aqui. Cala, meu. Falou. Nossa, grossa. Vamos lá. Beleza, galera. Entramos aqui na segunda partida e eu vou ganhar só para dar aquela confirmazinha, né? Só para dar aquela confirmazinha. Tomara que não esteja escrito aqui, senão eu vou ficar muito... Nossa, eu vou desenhar... Nossa, gente, eu vou desenhar aí no segundo... Ai, gente, que lindo. O que é? Mano, a coelha tem problema, sério. Pera, eu não sei... Eu não sei... Mano, eu não sei desenhar uma sereia, velho. Eu também não. Como é que eu desenhar uma sereia? Sei lá como é que eu desenhar uma sereia. Como é que eu desenhar uma sereia? Eu vou copiar o do carinha do lado. Ó, vai ficar parecendo o Patrick. Ó, a papipita do meu lado. Ah, você vai copiar de mim, mano? Você jurou mesmo que eu vou copiar de mim? Não, não vou não. Você lixa esse ponto. Não, porque eu sou muito boa, sabe? Ah, chora, chora. Aí sabe, né? Não necessita copiar de pessoas que são ruins, entendeu? Ah, chora, coelha. Chora, coelha. Chora, coelha. Ai, meu Deus. Mano, a gente tá muito estranha. Como que desenha uma sereia? Ah, ó, se liga, velho. Vou fazer um bagulho muito lindo. Tô desenhando um negócio quadriculado aqui. O que é um negócio quadriculado? A gente não sabe também, mas eu vou desenhar uma sereia. Coelha, chora. Na verdade, é o que eu preciso. O bagulho vai ficar muito lindo. Não, Bibi, eu tô aqui já. O que? O que? Maravilhoso. Maravilhoso. Não, Bibi, eu já tô aqui. O que? O que você tá falando? Que eu já tô aqui, já tá maravilhoso, já. Ai, dá um soco, essa mina, mano. Calma. Mano, essa sereia tá com problema, juro. Não tem como. A minha sereia, ela tem uma barriga mais grande que a outra porque ela nasceu gorda igual a Bibi. Ha, ha, ha. Vamos ir na piada da coelha, galera? Ha, ha. Deixem risadas nos comentários, por favor. Juro, deixem risadas nos comentários. Só pra coelha não sentir que ela foi tão mal assim na piada. Só pra ela se sentir bem. Sério, sério. Por favor, por favor. Sério, tô pedindo pra vocês deixarem risadas nos comentários. Tipo, ha, 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 a risada mais escrota que você já podia ver na vida. Aí você fala assim, tá vendo essa risada? Então, é a coelha. Linda, maravilhosa. Não. Obrigada pela Ero. Boa, time. Mano, isso aqui tá muito estranho. Isso aqui era pra ser a camiseta da minha sereia, tá, gente? Só pra achar claro. Geralmente, sereia não tem camiseta. Mas como é o desenho da BB, eu vou deixar assim que eu não vou... Para de falar da minha sereia. Nossa, eu não posso falar nada da sua mesmo. A tetinha da minha tá parecendo uma... Não, o quê? Tem teta sua? Desde quando sereia tem teta? Mano. Não, é o biquíni dela, burrinha. Olha isso aqui, velho. Ficou muito feio. Nossa, é feio tá ficando o meu. Tá ficando igual a cara do BB. Eu não sei o que que tá isso aqui, velho. Sério. Era pra ser a sereia isso aqui? Ó, dois olhos. Brancos, olhos brancos, olhos brancos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vai caber a cabeça da sereia. Vou fazer uma jaca pequena. Tá parecendo um lama luz com isso daqui, velho. Juro, lama luz com o mulher. Nossa, é uma jaca pequena, Jenny. Não uma jaca enorme desse tamanho. Caraca, mano. Eu vou fazer... Mano, meu Deus, gente, tá muito com o BB. BB, você ganhou isso. Né, né. Quê? Se tiver, eu vou ficar muito bolada. Viu, BB? Não tem escrito, parceira. Isso daqui é a pura habilidade, tá bom? Agora separa essa calcada. Só se for a minha, né, querida? Mas, espera. Nossa, o meu desenho tá muito perfeito, cara. Sério, se eu não ganhar a legenda, eu quero... Na moral, eu tô impressionada. Porque eu nem... Até um tempo atrás... Ela tá impressionada. Eu tô... Eu tô impressionada, tá bom? Porque até um tempo atrás, eu achei que eu não sabia desenhar uma sereia. E agora, eu percebi que realmente eu não sei. Mano, cabelos. Vem, vem o cabelos. Nossa, é meu, hein. Para de copiar! Ah, não, mano. Essa mina é muito lixa, velho. Eu esqueci que o sereia tem cabelo. Parabéns, hein? Parabéns. Agora, deixa em palmas nos comentários. Deixa em palmas nos comentários. Deixa em... Bibi... Bibi tá roubando com o inscrito. Você fica chata, ela não me ajuda. Quem quer... Mano, quem ajuda a coelha, juro? Né, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Eu errei. Coelha! Mano, esse cabelo ficou muito estranho. Isso aqui era pra ser um peito, mas ok. Sensacional! A minha ficou muito estranha, velho. Nossa... Não... Mano, o que isso daqui? Nossa, eu esqueci que tava mudanção, Jennifer. Ah, burrinha. Essa aqui ficou escrota. Essa aqui ficou escrota, na moral. Na moral, ficou... Eu gostei até, gostei da calça. Ficou bonitinho, vai. Tipo, nada a ver com o meu, né? Ok. Ah, sensacional! Por que não? Uma sereia, óbvio. Ele é o que vem, óbvio. I am a mermaid. Que bom. Tá vendo? Consegue que é pior que a Bibi ainda. Legendary! Legendary, cara. Para, ficou bonita, velho. Ficou bonita. Para, para. Ficou parecendo um novo músico mesmo. Que, que, que... Você tá de sacanagem, né, coelha? Ah, não. Ah, não. O meu tá doido de essa toda hora. Eu vou dar um ok só pra dizer que eu não comei nos comentários. Isso aqui ficou mais legal que a nossa coelha. Isso aqui ficou muito legal, mas tá sem olho. Então, merece um epic em vez de Legendary. Né? Porque tá sem olho. Ok. Só com olho. Ah, o que que é isso aqui? Pelo amor de Deus. Ah, peidei pra... Ô, brincadeira. Peidei? Como assim? Brincadeira. É o modo de dizer que o desenho ficou ótimo. Meu Deus. Ok, longe do PPP. Ah, ficou melhor que a da coelha, velho. Ficou melhor que a Bibi? Legendário. Parceira. Nossa, tem até um rabo de cavalo ela, velho. Olha isso. Né? Essa aqui ganhou e terceira coelha. Coelha? Como assim, velho? Ah, para. Não, não. Não valeu isso daqui, cara. Na moral, o da coelha tava muito feio, cara. Ah, não. Ah, não. Obrigada, pessoal. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. É o seguinte, galera. Já que deu um empate, vocês vão decidir nos comentários. E não levem em conta que vocês são meus inscritos, nem que são inscritos na coelha. Levem realmente o que foi mais legal, os desenhos que ficou mais legal. Tranquilo? Então é isso aí, coelha. Dá um tchau. Tchau. Você quer falar alguma coisa com o público? Falar, pedir seu voto? Quero falar, galera. É isso aí, galera. É isso aí. Um beijão pra você. Eu sabia que ela ia fazer alguma coisa. Não sabia que ela ia falar isso. Um beijão pra vocês e... Falou!